Estou na Avenida Valfrito Samito, no Parque Afonso Gil. Eu vou mostrar pra você uma história triste. Aqui, a situação é grave. A situação da Dona Kátia, que ligou o 3131-1750, faça como ela. Ligue pra gente também, 3131-1750, pra contar o seu problema. O quadro acontece na cidade, vem até você. Quem sabe a gente não consegue resolver mostrando o problema pras autoridades. Estou aqui com a Kátia. Agora, Mardoni, mostra a situação da casa dela lá. Ela está justamente na beirada da vala, a casa já está prestes a cair. Dá medo, né? Inclusive, ficar numa casa dessa noite. Dá medo. Quando a chuva vem próxima, que aí desce muita água, eu fico morrendo de medo no meio dessa galeria. Você está com quanto tempo essa galeria aqui já está? Céu aberto e a sua casa já perto de cair. Quanto tempo que tem esse problema aqui? Gente, quando foi fundada a vida aqui, está este problema aí. Então, a Kátia ligou pra gente, 3131-1750, e nós estamos aqui. Agora, estando aqui depois da ligação da Kátia, nós descobrimos outro problema. Olha só, essa ponte que dá acesso ao outro lado da galeria, já tem um buraco, a criançada também já está se arriscando aqui nesse local. E a casa da dona Maria também é um problema sério. Ela está passando por um problema porque também corre o risco de desabar a casa. A senhora, que tem criança em casa, sofre também com esse problema, né? Sofre esses meninos, é bem, desce pra aí e cai dentro. Já caiu o Messina aqui, já caiu aí dentro dessas galerias aí. E aí é problema, né? Porque nem as crianças não podem andar aqui. A senhora já procurou a prefeitura pra tentar resolver? Ainda não. Mas a partir de agora, com o quadro, as autoridades já estão tomando conhecimento desse problema aqui na Vila Afonso Gil. E nós estamos aqui pra registrar, porque acontece na cidade, a gente mostra na TV.